TARDIS, SQUIDORES! Hoje é o Jornal Tadis do Bogueira! Primeira notícia! Não vou acreditar! O menino comeu toda a sandália do Leste Nano! Papai do Forte! Aqui é o André, minha lindinha! Achou um amorado! Agradecimentos! Papai do Forte! Foi andando pra quem der! Foi! Toda! Fique-me-pega! Ah, meu Deus! Vou mostrar pra você aí! Encerrou aqui! E no placão tá Jujubi! Tchau! 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 Tchau!